Nesta semana saiu o terceiro trailer, ou teaser, sei lá, de Os Vingadores da Era de Ultron imediatamente após minhas férias forçadas, então eu vou dissecar esse novo trailer que carrega muito mais informações do que os anteriores. Aliás, eu nem conto o segundo trailer que nada mais é do que uma variante do primeiro com duas ou três cenas a mais. Nos quadrinhos Ultron é um robozão criado por Hank Pym, o tal do Homem-Formiga que a gente vai ver no cinema logo depois dos filmes dos Vingadores, que se rebela, que hipnotiza o Hulk, que enfrenta os Vingadores e que perde no final, e que pelo visto vai ser esse basicamente o roteiro do filme, sem o Homem-Formiga. Pra você entender, nos quadrinhos Ultron criou o Visão, que era uma cópia do Tocha Humana original, que também era um robô, com padrões mentais do Magnum, o poderoso, um herói aleatório qualquer que você nunca vai saber quem é. Mais pra frente Ultron ainda criou a Jocasta, que é uma versão feminina robô dele mesmo. É importante ter um lado feminino, mas vamos ao trailer. O castelo não é do Zemo, como eu achei que seria inicialmente, o castelo é do Ultron. Esse manto vermelho que ele usa é uma referência aos quadrinhos. A primeira aparição do Ultron foi na revista Avenger 55, de 1968, como Crimson Cow, o capuz vermelho, pra depois se revelar como Ultron V, o automato vivo. Agora cá entre nós, pra que um Ultron precisaria de um trono? Eu não entendi muito bem o que são essas estátuas poligonais azuis, se alguém souber me deixa um comentário explicando, porque eu juro que não entendi o que é isso. Aí aparece uma gostosa, que já tinha aparecido no outro trailer. Ultron despedaçado, provavelmente no momento em que ele ganha vida. Aí Ultron já fodão, tirando um cabo da cabeça ao estilo Neo, em Matrix. Explosão. Pessoas correm desesperadas. Ultron faz pose. Mais explosões. A Torre dos Vingadores. E Tony Stark começa a explicar a criação do Ultron. Ele diz que criou essa nova armadura ao redor do mundo, o que provavelmente serve pra introduzir Wakanda, a terra do Pantera Negra, de onde se obtém o Vibranium, o metal mais poderoso do mundo. Aí os robôs surgem do subterrâneo e do fundo do mar. O Capitão América não consegue segurar um carro pelo para-choques, que despenca, sei lá do que, parece que é um prédio. E parece que tem alguém dentro do carro, só eu que fiquei com essa impressão. A cena do Namorico da Viúva Negra com Bruce Banner. Seria essa cena um sonho? Estariam os dois controlados pela feiticeira Scarlett? Lembre-se que Hulk também estava com os olhos vermelhos no trailer anterior. E a garra do Garra Sônica segundo a internet. Alguns desavisados vão acreditar piamente que Wolverine vai fazer uma ponta nesse filme. Aliás, essa cena e a cena em que a Viúva Negra abre as armas são muito parecidas com o que Wolverine faz em qualquer filme da Fox. Outra cena que a internet vibrou apenas pela câmera lenta. Cala a boca internet, como vocês são puta que parilhas. Essa cena cá entre nós é mais tosca do que legal. O Thor é arremessado pra frente, o Gavião atira uma flecha pra cima, pro nada, o Capitão América parece que está montado no Homem de Ferro e o Hulk faz uma pose pra foto. A motoca da Viúva Negra que já tinha aparecido nos outros trailers, o Capitão, o Banner se transformando em Hulk. O Tony Stark dá um giro com o cetro do Loki nas mãos. Será que foi dessa forma que o Stark deu vida pro Ultron? O Thor sai todo gostosão da água, parece o Gavião, que ninguém sabe muito bem o que faz nos Vingadores, e fica todo mundo junto ouvindo as ordens do Nick Fury. Aí os nossos heróis confrontam o Tron e sua trupe. Homem de Ferro numa ação aleatória, notem que ele está com uma armadura que muda durante o trailer. Ultron solta raios, um papinho besta de herói, mais floresta, o inútil do Gavião corre, olha pro lado. O Capitão lança o escudo contra Ultron, que faz um arranhãozinho no Robô do Mal, que tira o escudo e joga no asfalto, aí vem a Viúva pra poder pegar e fazer uma piadinha. E parece que a Lego tinha feito um spoiler dessa cena em um dos seus brinquedos. Aquela cena do Ultron, do outro trailer, aí o ponto de orgasmo dos nerds, a porradaria entre o Hulk e o Hulkbuster. Enquanto o Hulkbuster liga as turbinas e tenta fugir, o Hulk monta nas costas dele e desce a porrada. E a feiticeira Escalate enfeitiça a Viúva Negra. Seus olhos estão vermelhos como o do Hulk do trailer anterior. Aliás, eu acho que aquela cena da Viúva beijando o Bruce Banner é porque estão ambos enfeitiçados. Não sei por quê. O Mercúrio dá uma porrada no Capitão América. Eu fico imaginando o pessoal dos efeitos especiais do Mercúrio do filme X-Men Dia de um Futuro Esquecido com aquela risadinha. Hihihi. Hihihi. Olha o que eles estão fazendo. Hihihi. Aquele Mercúrio é infinitamente melhor do que esse. O Thor e o Tony Stark tretam. A feiticeira capota um carro com o boneco do Capitão em cima dele. Ultron na porrada com o Capitão. Aliás por esse terceiro trailer o Capitão só se fode e a gente quase que não vê o Gavião Arqueiro. Aí uma piadinha pra relaxar. E essa armadura diferente do Homem de Ferro? Pelo tamanho da destruição é provável que tenhamos aqui um motivo pra dar o start do Guerra Civil. A tal da cena da viúva que me lembrou Wolverine. Aliás a Scarlett Johansson estava grávida durante as filmagens. Eu aposto de real que colocaram a cabeça dela no corpo de uma dublê em computação gráfica. Porrada porrada porrada. Nossos heróis estão protegendo alguma coisa que está se mexendo no centro da cena. Aliás esse ponto parece que tem o mesmo formato de onde estava aquele trono do Ultron naquela cena inicial. Aí parece que a gente vê ainda a feiticeira escarlate lutando ao lado dos nossos heróis. Ou será que é o Visão? Não é a feiticeira mesmo. Notem que ela apareceu também nessa cena ali atrás do Thor. Onde estará Mercúrio? Os rumores dizem que algum herói vai morrer nesse filme. Pela completa inutilidade eu espero que seja o Gavião Arqueiro. Outra coisa que se percebe é que em todos os filmes dos Vingadores eles lutam contra uma horda de monstros genéricos ou robôs que desligam assim que o chefão é derrotado. Aí um Hulk muito louco distribuindo porrada e um Gavião Arqueiro que simplesmente desaparece num efeito especial muito mal feito. Fim do trailer, que nada, fim porra nenhuma, a Marvel decidiu colocar sua marca registrada também nos trailers, cena pós-crédito. O Visão abre os olhos e os fanboys tem outro orgasmo. O Visão nos quadrinhos solta raio pela testa, ok, mas nessa cena não parece que ele está com uma das joias do infinito na testa? E assim termina o trailer que revela muito mais do que os trailers anteriores e ainda dá uma direção para as coisas. Vai servir para crescer muito mais o hype entre os fanboys. Como estão suas expectativas para Os Vingadores A Era de Ultron? Deixe sua resposta nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Agora inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja o meu patrão. E não se esqueça de entrar no site do Nerd Rabugento e baixar a extensão para Chrome e Firefox de graça que está na lateral do site e você nunca mais vai perder um novo vídeo do Nerd Rabugento. Uma última informação. O Visão é uma versão remodelada de um personagem dos anos 40 da própria Marvel, que se chamava na época Timely Comics, criada por Joe Simon e Jack Kirby, que eram alienígenas de uma dimensão paralela que se transformava em fumaça. Tchau! 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 O que é isso?